Bom dia, resenheiros! Bom dia, minhas amigas resenheiras! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Que Deus abençoe sua vida, tá? Que tudo possa correr bem e dar certo. Alguém aí conseguiu assistir a entrevista do Paulo Carneiro ontem, no podcast? Eu não vou entrar no mérito, pessoal. Se ele foi bom, se ele foi ruim... O intuito não é esse com o comentário que eu vou fazer. Mas alguém teve a oportunidade de assistir? Quem teve, digita aqui. Ou se você viu algum corte aí no Instagram ou no WhatsApp, digita aqui pra mim se você teve a oportunidade de ver. Mas o que eu quero dizer pra você, que naquela década de 80, de 90... Eu não acompanhei muito 80, não. Mas a década de 90, minha memória tá fresquinha. Porque eram coisas assim, que ficou marcada em nossas vidas, né? Era muita coisa diferente. Gente, o futebol hoje se tornou extremamente profissional. E quem não se adequar a essa profissionalização vai ficar pra trás. Mas eu confesso, eu tenho saudade de algumas coisas. Antigamente, quando o time entrava em campo, por exemplo, não tinha essa cerimônia de entrar junto com a arbitragem, ficar enfileirado. Não, os jogadores entravam de boné com o patrocinador. Já iam ali bater bola no campo pra fazer um aquecimento. Tinha também as preliminares antes dos jogos. Um time ficava esperando o outro entrar pra receber aquela vaia ou pra ser aplaudida. Aquele fugitório, aqueles rolos de papel higiênico, que eram jogados da arquibancadas. Isso eu sinto muita saudade. Quem escutava pelo rádio, o comentarista ali embaixo, o repórter, dizia assim, Já veio o Vitória, já vejo o Vitória ali na entrada do túnel. Meu amigo, era emoção pura, viu? Então, é isso. Saudades desse tempo aí. Eu estou falando sobre isso porque o Paulo Carneiro ontem trouxe alguns assuntos que se você trazer pro dia de hoje, era banido do futebol. Banido do futebol. Não cabe mais aquele tipo de atitude no qual ele estava comentando. Se você assistiu o Digita aqui pra mim. Nos dias de hoje, cara, trocar urina pro cara não cair no antidope, meu irmão. É surreal, velho. É surreal. Eu acho muito engraçado hoje, né? Hoje se torna resenha, se torna história, se torna, sabe? Coisas assim pra gente realmente relembrar de como os tempos mudaram. Não é isso? Então, ao mesmo tempo que a gente acha um absurdo, fica também de resenha e de recordação de um futebol mais raiz, podemos dizer assim. Pois é, amigos. Este é o seu canal Resenha do Leão 1899. E pra quem não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes. Eu sou torcedor do Vitória e faço questão de mostrar isso pra todo mundo. Marcos Guedes, gente, é clubista. Eu sou clubista, beleza? O meu comentário é tendencioso pro Vitória. Não escondo de ninguém isso, tá bom? Então, essa é a essência do nosso trabalho, beleza? Que tem um oferecimento de Uniagro na fazenda ou no estádio, o agro em todos os campos. Quero pedir sua ajuda, velho. Você pode me ajudar? Ajudar o canal a continuar trazendo conteúdos, trazendo informações, trazendo o melhor pra você. Eu me dedico 100% a esse trabalho. Então é importante você, por causa disso, por causa dessa dedicação que eu tenho, você sempre deixar o seu joinha nos vídeos. Você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificações. Caso o YouTube não esteja recomendando, sugerindo os nossos vídeos pra você, digita aí, na busca do YouTube, Resenha do Leão 1899. Todos os dias tem vídeo novo aqui. Pode vir, sem medo de errar. Aqui sempre vai ter um vídeo novo, um vídeo atualizado. E você pode ver aí, aqui tem um QR Code, aqui também tem uma chave Pix, que é o e-mail. Se você puder colaborar com o nosso trabalho, colaborar com o canal, faça isso. Você estará ajudando aqui o nosso projeto a não parar, a continuar. Eu estou pedindo essa ajuda, talvez você fale assim, pô Marcão, nenhum canal pede ajuda, só você que pede. É porque o YouTube, ele acabou bloqueando a nossa monetização. Então, eu estou praticamente sem receber absolutamente nada do YouTube. Então, se não fosse vocês e os patrocinadores, eu não sei o que seria de mim. Falando muito sincero pra você. Então, peço essa sua ajuda, beleza? Então, é isso aí. Amigos, muita gente, após o Vitória divulgar que teria amanhã, coletiva, com o Fábio Mota e com o Wagner Leonardo. E aqui no meu privado, nas mensagens do WhatsApp, muitas pessoas vieram me perguntar, Marcos, Wagner está saindo do Vitória? Wagner vai deixar o Vitória? A coletiva pra anunciar que alguém pagou a multa e o Wagner está saindo? Deixa eu falar uma coisa pra você. Nós que somos comunicadores e trazemos pra você notícias, informações, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. E o que eu vou falar pra você agora não é informação. Que fique claro isso. Não é uma notícia, não é uma informação. Peço até pra galera do Instagram, que pega nossos cortes e coloca como notícia, como informação. Isso aqui não é notícia e não é informação, tá? Então, por que eu digo que a gente tem que ter muito cuidado? Por causa do seguinte. O Wagner Leonardo, ele é o principal jogador do Vitória. E a multa do Wagner não é alta, cara. A multa do Wagner não é alta. 26 milhões é uma multa baixa. Pra um bom jogador, é uma multa baixa. Então, observe como o mercado também é, né? Você viu, o Wagner é 26 milhões. Então, pra você trazer um jogador bom pro seu time, você tem que gastar grana, velho. É 20 milhões em um, é 30 milhões em outro, é 40 milhões em outro. Só aí já vai 100 milhões. Você traz três jogadores aí, é 100 milhões de reais. Então, eu não tô querendo justificar ou injustificar, nem quero falar sobre isso, de contratação. Quero falar do Wagner em si. Então, o Wagner é um jogador que ele vai despertar interesse de outros clubes. O Wagner, ele não tem mercado na Série B. Ninguém na Série B tem que pagar 26 milhões no jogador. Ninguém. Na Série A tem. Só que ele já fez oito jogos, salvo engano, pelo Vitória. A última vez que eu vi, já tinha sete jogos. Lá naquele jogo contra o Juventude ainda, então, sete, oito, uns dez jogos já. Então, ele não pode ser transferido pra clubes da Série A. Mas aí vem o mercado do exterior. Tem o mercado estrangeiro. E qualquer clube pode vir aqui e pagar a multa do Wagner. Eu digo pra você, com toda certeza, eu já ouvi. Eu já ouvi o Zuzuzum. Não é notícia, não é informação, tá? Eu já ouvi que o time do exterior estava disposto a pagar a multa do Wagner. Eu já escutei essa conversa. Ah, Marcos, por que você não fala? Por que não é uma informação oficial? Eu estou falando pra você aqui agora como se fosse um bate-papo entre dois amigos. Então, essa coletiva de daqui a pouquinho, a gente vai entrar ao vivo a partir de 10h20, 10h30 da manhã. Só que a coletiva vai ser 11h da manhã, conforme divulgou o Vitória. Então, essa coletiva de amanhã, ninguém, pelo menos eu, não tenho a informação correta pra te passar. Se vai falar sobre uma possível renovação do Wagner ou se alguém está querendo pagar a multa ou já pagou a multa e o Wagner vai sair. Não tenho como lhe dizer isso. A gente vai ter que esperar o horário pra isso acontecer. Mas eu já ouvi um Zuzuzum que um clube do exterior poderia pagar a multa do Wagner. E se isso não acontecer agora, vai acontecer na próxima janela. Não tem jeito, amigos. O Wagner vai sair do Vitória. Se não for agora, vai sair na próxima. O Wagner, pra 2025, dificilmente permanece no Vitória. Eu diria a você que 99,9% de chance do Wagner não continuar pro Vitória pro ano que vem. Agora, sobre esse exato momento, eu vou esperar a coletiva do Fábio pra ver o que é que ele vai dizer. Se o Wagner vai renovar ou se o Wagner vai sair. Ou se não é nada disso. Então, vamos aguardar pra gente entender. O que eu quis trazer pra você é um sentimento, uma sensação do que está acontecendo, do que pode acontecer. Beleza? O Wagner é o principal jogador do Vitória e tem mercado. O mercado interno não vai contratar ele, porque não pode jogar. O mercado exterior seria uma das opções. Então, espero que eu tenha conseguido passar pra você esse sentimento. Daqui a pouquinho, a gente vai saber o que, de fato, vai acontecer com o Wagner e o Leonardo. Quero falar também... Não vou trazer aqui muitas notícias nesse programa de hoje. Por quê? Porque já falamos ontem, no vídeo de ontem, falamos do Luiz Adriano, falamos também dos lesionados. Acesse aí o vídeo anterior a esse. Tem todas as informações lá. Mas eu quero finalizar, por enquanto, esse vídeo aqui. Pra trazer pra você uma outra reflexão sobre esse momento do Vitória. Sobre essa, entre aspas, ascensão. Que o Vitória era o último colocado. E o Vitória hoje está ali com o mesmo número de pontos do 16º colocado que o Atlético Goianiense. O Vitória perde ali no saldo de gols, por exemplo. Então, isso se deu por dois fatores. Dois fatores. Eu acho que isso foi determinante pro Vitória conseguir sair desta situação que ele estava de... Realmente de desilusão. Ninguém acreditava mais no Vitória. Agora já começa a dar uma esperança. Mas antes de falar do que gerou isso, do que foi determinante pra isso. Eu queria só pedir um tempinho pra você pra me falar dos patrocinadores do Resenha do Leão. E que você fortaleça com eles também, caso você precise de alguns desses serviços. Então, eu quero falar com você da Leertec. A Leertec é uma empresa que ela blinda e protege os dados e as informações da sua empresa. Então, você que tem o seu negócio, é importante você se atentar pra isso. Clique aqui na descrição do vídeo. Tem um link. Você vai clicar nesse link. Você vai ficar sabendo de tudo sobre a Leertec. Beleza? Meu amigo Rafael, mandar um abraço pra você. Também quero te falar da Quick Stop. Especialidade em funilaria e pintura. Seu carro tá batido, tá arranhado, quer dar um polimento. Procure o Marcelo Nunes na Quick Stop e solicite seu orçamento. Talvez você tenha uma picape, uma Range, uma SW4. Eles atualizam pro modelo atual. Você não precisa comprar outro carro, modelo novo. Eles atualizam. Então, vai lá e faça o seu orçamento. Vilas e embalagens, meu amigo. Você vai fazer sua festa, sua comemoração, seu churrasco. Passe na Vilas e embalagens. Procure lá. Quinha Reis. Fala, Quinha. Eu vim do Resenha do Leão. Me dê um desconto aí. Ele vai fazer um preço pra você. Especial por você ser aqui do nosso canal. Tem também o Cantos Race. Meu amigo Léo Bonavides. Ele vai te ensinar a fazer aposta esportiva. Não vá pela sua cabeça, não, irmão. Vá lá, arroba Cantos Race no Instagram. Que ele vai te ensinar a apostar corretamente. Pra você lucrar uma graninha aí nos jogos, né? Nos jogos do Vitória, nos jogos de outros clubes. Beleza? E também a Stylos Car. Stylos Car é um revendedor de carros usados com procedência. E se você chegar na Stylos Car, tem um link aqui na descrição do vídeo. Você vai pro Instagram da Stylos Car. E lá você vai ter os modelos disponíveis, os carros disponíveis. E o detalhe. Se você chegar lá e dizer que foi do Resenha do Leão, você não vai pagar a transferência do carro que você comprar. É por conta da Stylos Car. Beleza? Então era isso. O segredo que eu quero falar pra você dessa, entre aspas, ascensão do Vitória. Ah, Marcos, perdeu, tá uma merda. Calma. Calma, que faz parte do processo. Agora o Vitória só se colocou nessa condição de trazer uma perspectiva, de trazer uma esperança, por causa de dois fatores. Osadia do Carpinho. Osadia de quê? De puxar o William Oliveira de frente de Zaga. O William Oliveira era frente de Zaga. Primeiro volante, cabeça de área. Ele tirou o William Oliveira de lá de trás. Inclusive, eu achei uma maluquice fazer isso. porque eu não vi a categoria nenhuma no William Oliveira pra fazer isso, né? De pisar bem à frente como ele tá fazendo. E mérito também do jogador, o William Oliveira. porque está tendo a percepção, a inteligência, de estar no momento certo, na hora certa, ali, quando ele é solicitado. Quantas foram as vezes que o Vitória foi na linha de fundo e cruzou aquela bola ali pra entrada da grande área e achou o William Oliveira pra finalizar. E ele vem finalizando bem. Ele vem se posicionando bem. Ele vem se colocando bem. E isso tem feito o Vitória respirar. Sair daquela zona de confusão que era o último colocado. Era uma situação terrível. Então, isso é muito mérito do Carpini por enxergar isso e também do jogador que consegue ter essa percepção e se posicionar sempre muito bem ou pra dar um passe ou pra finalizar a jogada, beleza? Então, este foi o nosso programa desta manhã. Muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouquinho, 10h30, 10h20, já estaremos ao vivo, direto do Barradão, beleza? E eu aguardo vocês aqui no Ao Vivo com a gente. Um abraço, amigos. No mundo moderno, segurança da informação não é apenas uma opção. Já é uma necessidade. Proteja imediatamente seus dispositivos e a sua rede com soluções de segurança robustas e também muito confiáveis. Antivírus avançados detectam e eliminam malwares, vírus e outras ameaças mantendo seus dados seguros e seus dispositivos funcionando perfeitamente. Firewalls poderosos atuam como a primeira linha de defesa monitorando e controlando o tráfego de rede para bloquear acessos não autorizados e proteger a sua rede contra invasões. Proxy funciona como intermediários, filtrando conteúdos perigosos, melhorando o desempenho da sua rede e garantindo uma navegação segura e rápida. VPNs criptografam suas conexões de internet, protegendo sua privacidade e dados sensíveis, mesmo quando você está usando redes públicas. Essas soluções trabalham juntas para oferecer uma proteção completa e integrada, mantendo sua rede segura e seus dados protegidos. Confiança, segurança e tranquilidade. Garanta proteção completa com a Layertec. Saiba mais em nosso site www.layertecsoluções.com.br Sua segurança digital começa aqui. Conte com a gente!